Olá, eu sou o Anderson Mancera e esse aqui é o Motorola Moto G8 Plus Bom pessoal, estou aqui com o Moto G8 Plus, esse super lançamento da Motorola Surpreendendo todo mundo, porque o Moto G7 Plus foi lançado em fevereiro E ainda em 2019 a gente já tem a geração seguinte chegando às lojas Eu já recebi aqui, obrigado Motorola pelo envio Está aqui lacradinho a caixa e nesse vídeo a gente vai conferir, claro, o unboxing desse dispositivo Mas antes de eu abrir aqui o lacre e mostrar a caixa para vocês, vamos dar uma olhada aqui Nos destaques desse novo smartphone A gente tem uma câmera tripla inaugurando aí na série G Porque na série passada, na geração 7, a gente tinha câmera dupla nos modelos mais avançados E agora tem a tripla Também outro recurso estreando na série G é a selfie de 25 megapixel com tecnologia quad pixel Que aprimora bastante aí suas selfies Claro, a gente vai ver tudo isso, o resultado dessas câmeras No review completo, que a gente vai publicar em breve lá no mobizu.com.br A gente tem também aqui a câmera de ação, né, ultrawide Também um novo recurso aqui na linha G E por último, o alto-falante estéreo com qualidade Dolby Muito legal, eu que gostei bastante do som estéreo do G7 Plus Imagino que também vai gostar aqui desse som no G8 Então, chega de papo e vamos conferir aqui, né, o unboxing desse smartphone Bom, tô aqui com o meu canivete dentado Vamos ver se ele consegue abrir aqui Sim, sem problemas Rompendo aqui o lacre Muito importante esse lacre aqui pra garantir a autenticidade e procedência do produto E tá lá, bonitão, ó Aqui já o Moto G8 Plus, né, com seus destaques aqui nesse adesivo frontal Ele já vem embalado aqui nessa capinha Ó, muito bonita É uma capinha transparente, né, translúcida Aquela capa básica que a Motorola tá enviando com todos os seus celulares Já há um ano, dois anos aí que a Motorola tá fazendo isso Muito legal, né, seguindo aí essa tendência de mercado Que foi estabelecida pelas chinesas, né, de mandar já uma capinha com o seu smartphone Tá aqui a câmera, né, que parece até uma câmera quádrupla Mas na verdade, né, não são todos esses buraquinhos aqui são sensores A gente só tem realmente aqui o sensor principal de 48 megapixels A câmera ultrawide, que vocês estão vendo aqui, ó Dá pra ver pelo tamanho da lente, ó, ultrawide O sensor de profundidade e alguns outros sensores da câmera também, né Então, na verdade, aqui você tem um arranjo triplo com a câmera de ação Com a câmera principal, né, com 48 megapixels E esse sensor de profundidade aqui, né, pra você conseguir aí o efeito do modo retrato Com mais precisão, né, e claro, mais qualidade Bom, vou deixar ele aqui de lado um pouquinho pra gente conferir o que que vem na caixa aqui do Moto G8 Plus A gente tem aquele envelope tradicional, né, que provavelmente vem com aqueles papéis Vamos olhar aqui, ó, tá aqui A gente tem aqui, né, aquele manual de primeiros passos Informações legais Tem mais um papelzinho aqui Também E por último A ferramenta, né, pra abrir A gavetinha Dos chips, né, do Nano SIM E também do micro SD Bom, já já a gente dá uma olhada nisso Aqui na caixa a gente tem, como sempre, um carregador Turbo Power Aqui, ó Vou dar uma olhada aqui rapidinho Vamos abrir aqui a embalagem Pra gente saber qual a potência Desse carregador Turbo Power Porque na geração passada a gente tinha Acompanhando o G7 Plus Um carregador muito potente de 27 watts Não sei se aqui a gente tá repetindo a dose Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos aproximar Aqui E aí você já tem aí os dados Mostrando que esse carregador aqui é de 18 watts Né, diferente daquele super carregador ultra potente Do G8 Plus, né Que tinha um carregador realmente inigualável aqui no Brasil Aqui a gente tem o cabo USB tipo C Tá aqui, ó, o conector USB tipo C E o conector padrão E eu acho interessante que na caixa vem escrito que esse cabo é um cabo de sincronização Olha só, dá uma olhada aqui Cabo de sincronização Sendo que ninguém mais faz sincronização usando cabo USB, né? As fabricantes meio que esqueceram de atualizar essa definição do cabo USB Porque a gente só usa ele realmente pra plugar, né, no carregador, né? E fazer a carga do dispositivo Só a galera mais hacker mesmo, mais geek É que usa esse cabo aqui pra conectar o aparelho no PC Fazer desbloqueio de bootloader, né, fazer troca de ROM, root Essas coisas todas que a galera nerd de Android gosta de fazer Bom, por último, né, pra encerrar aqui os acessórios A gente tem o famoso já fone de ouvido padrão da Motorola Que tá acompanhando aí todos os dispositivos da marca, né, todos os mais recentes Inclusive até o Moto E6 Plus, que já já vai estar aqui no canal também Até o Moto E6 Plus tá vindo acompanhado desse fone de ouvido Que é um fone de ouvido que eu gosto bastante Ele é confortável, ele tem essa curvatura aqui E também fica bem preso no ouvido O som dele é bem robusto, é um som de qualidade O acabamento também é bem bonitinho, né, com esse metal aqui Então, aprovado mais uma vez aí o fone de ouvido da Motorola Que é consideravelmente melhor que o da concorrência, né Vocês veem aí na série Galaxy A Nas séries dos intermediários aí da concorrência Da Xiaomi, por exemplo, que nem manda fone de ouvido A Samsung que manda aquele fone de ouvido bem meia boca E não, aqui na Motorola a gente tem realmente um fone de ouvido de qualidade Bom, acabado aqui todos os acessórios Vamos partir aqui pro smartphone Vou abrir aqui o... tirar essa película Pra gente ver a tela do aparelho Vou tirar a capinha também, né, pra gente apreciar o design De forma plena Aqui, tirando a capinha E olha que bonita essa cor, né Esse degradê Muito bonito mesmo Vou aproximar aqui pra vocês verem melhor Olha só Tá muito bonito o aparelho Em comparação com o Moto G7 Plus O G8 Plus é bem mais gordinho, né Mas também a bateria é bem maior Então você ganha em autonomia Mas também perde aí na usabilidade Porque ele fica, né, mais gordinho Inclusive quando você coloca a capa nele aí Ele fica mais gordinho ainda Então realmente é um aparelho mais pesadinho Mais espesso também, né Em comparação aí à geração anterior Fone Bom, vocês já sabem da câmera, né Que eu já comentei aqui Vamos ligar um pouquinho pra dar uma olhada na tela Ligando aqui Enquanto a tela liga Vou dar um breve comentário aqui Sobre os alto-falantes, né Alto-falantes estéreo Que eu comentei no início do unboxing Tá aqui a saída superior E aqui embaixo A gente tem a saída inferior de som Então são duas saídas de som aí Pra fazer essa combinação E gerar o som estéreo Tá aí a tela ligando Muito bonita Não é uma AMOLED, tá É uma IPS Mas claro Todo o teste de tela De qualidade De cor De contraste De visualização Vai estar disponível lá No nosso review completo Eu vou aqui passar Os próximos dias Usando esse smartphone No meu dia a dia Enfrentando aí Todas as situações De uso normal E vamos ver aí Como é que ele se sai Realmente no uso Se ele é um aparelho Bom aí Pra maioria Da população Bom, então é isso Eu vou terminando por aqui Esse unboxing Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Dê aí o seu joinha Compartilhe com seus amigos E também não deixe de se inscrever No canal Pra estar sempre recebendo As novidades aqui Do nosso canal Beleza? Obrigado pra você que assistiu E até a próxima Tchau, tchau Ah, peraí Não vai embora não Vamos ver como é que é a bandejinha de chips Que eu acabei esquecendo de mostrar Bom, aqui tem os botões De volume e power E do outro lado A gente tem a bandejinha de chips Eu vou abrir aqui rapidamente Pra gente conferir Como é que é O suporte desse dispositivo Para os chips De operadora E também pra micro SD Bom, tá aqui A bandejinha híbrida Vocês estão vendo aí A bandejinha híbrida Então você realmente Vai ter que escolher Entre usar dois chips de operadora Ou usar um chip de operadora E um micro SD E olha que legal também Tem uma vedação contra a água aqui Bacana esse cuidado Apesar dele não ser a prova d'água Pelo menos é Um pouquinho vedado